As regras da percepção fenomenológica de Schopenhauer-Áfrico, escrito por Edjar Dias de Vasconcelos. O pensamento objetivo ignora a percepção como produto do sujeito construído, como se a referida fosse o resultado de um mundo feito e acabado. O conhecimento possível subjetivamente o sujeito é parcial, ideológico e fragmentário, representativo e interpretativo. Não é possível o conhecimento representativo exato e interpretativo na fenomenologia como resultado da aplicação do método positivista-indutivo. Com efeito, aplicado apenas nas ciências da natureza, no uso do campo experimental, nas ciências do espírito, todo entendimento é essencialmente ideológico como tal subjetivo. Portanto, a percepção, por natureza, é falha devido às incongruências formais da formatação da memória epistemológica. Na percepção, há uma projeção natural da ideologia cognitiva em relação ao sujeito, em sua dialética, na compreensão fenomenológica do objeto. De tal modo que, substancialmente, o entendimento resulta-se da ideologização do campo epistemológico, motivo pelo qual Nietzsche determinou não existir verdades, tão somente interpretações. Foucault, na construção de sua nova epistemologia, a percepção como resultado de sua compreensão do mundo, a análise como produção das ideologizações, desse modo negando o sujeito pleno cognitivamente. Com efeito, o que é a percepção, a não ser a deturpação do objeto fenomenologicamente, pelo menos parcialmente? Portanto, perceber é, de certo modo, o ato de se equivocar. Desse modo, foi fundada a ciência da pós-verdade, seja qual for a sua epistemologização. Como refletiu Ponte, em precisar o sujeito, é um erro crucial, do mesmo modo, positivar a lógica dedutiva nas ciências do espírito. Com efeito, como conhecer o objeto fenomenologicamente, se o conhecimento está preso às estruturas da memória do sujeito da cognição? Descrever o fato tal qual como é, simplesmente ilusório, uma vez que a descrição do fato aparece como representação da memória cognitiva estabelecida. Motivo pelo qual imaginou Kant, a verdadeira realidade do fenômeno, esconde do sujeito. Schopenhauer entende a interpretação como fenômeno do desejo representado, como vontade do domínio. O que significa que a interpretação é a mais absoluta ideologização do poder, negando a relação objetiva do conhecimento entre sujeito e objeto. O objeto é o que o sujeito deseja que ele seja. Sendo assim, nada que é interpretado pode ser verdadeiro para Nietzsche. Muito menos, muito menos para Foucault, para Schopenhauer, a interpretação, uma imposição do domínio. Portanto, a arte da percepção, costuma ser a sua negação, enquanto entendimento puro do fenômeno. Foucault, o conhecimento nas ciências do espírito. Não tem em si nenhuma objetividade. O que percebemos são sugestões ideológicas. A serviço das regras do discurso da dominação política. Foucault, artigo escrito por Edijar Dias de Vasconcelos. Ficoucault, artigo indigencial. Ficoucault, artigo. Ficoucault, artigo. Ficoucault, artigo. Ficoucault, artigo. Tchau.